Está vindo de Minas Gerais, especialmente para participar do programa Edelson Moura na TV de hoje e nós vamos recebê-lo com muito carinho, Silvio Moreno! Com o meu dinheiro eu comprei de tudo, no jogo da vida eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida parece mentira, mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza com toda franqueza, me disse também Que gosta de outro com toda pobreza e do meu dinheiro, não quer um vinteiro Querido, o dinheiro faz parte da vida, mas não resume tudo no coração de uma mulher Ouça a voz do coração e será um dia, no jogo do amor, um vencedor Eu não pensava que fosse assim A mulher quando gosta de um homem, rico ou pobre, pra ela tanto faz Compreendi que nem tudo é dinheiro e nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Eu já sofri Eu já chorei Pensando nos dias felizes Que junto dela eu já passei Eu já sofri No palco do programa é Delson Moura na TV Silvio Moreno Legal, Silvio Obrigado Obrigado Obrigado.